Meu amigo da Atena! Vamos lá! Já tá gravando o bagulho? Já tá gravando o bagulho! Puta o bala fantástico! Eu tenho um Fusca véio! É mesmo? Que ano? 62 62 Eu dei umas pandas com ele, mas não cabia dentro do Fusca Fiz até um regime pra caber, mas depois eu mandei pra ganhar Ô viado! Ô viado! Quem é? E aí viado? Você não pode ficar xingando os caras Isso não é legal você ficar xingando os caras Os caras entram com o processo Já não xingam os processos que a gente tem Ô Fogaça, você curte esse bagulho de carro antigo? Carro antigo? É É Curto! Eu tenho esse Opala aqui já faz um tempo Eu não vejo você só de moto, cara? Eu gosto de andar só de moto Ah, mas é maluco esse carro É Olha como é que ele tá, ó Ele empalga o carburador aí dele Tá que vem dois pra dar um, mano É Vai, vai e não vai Bebe esse carro Bebe Seis cilindros, né? Você não bebe, cara Eu tô mais tranquilo na bebida, viu? Eu bebi pra caramba também Eu sou aqueles cara que não sabe beber um pouquinho Eu também Eu perdi metade do pâncreas Exato Exato E perdi o passo de bebida a vida inteira E Ribeirão Preto da Tena? Você morou quanto tempo lá? Vida inteira A vida inteira? Eu mudei de Ribeirão Ah Quando eu vim pra cá faz 15 anos Mas a vida inteira eu fiquei lá 15 anos? Mas era uma batalha, cara É Mas era uma batalha pra cacete Porque eu trabalhava naquele equipe do Luciano do Vale Ah Depois da Record também Pegava um busão Pegava um busa na beira da estrada E... E vinha pra cá É Chegava na rodoviária Pegava outro busa Ia pro aeroporto Ia pra Recife fazer jogo Aham Fazia jogo no sábado Com o Luciano do Vale Juarez Silvio Luiz Diz que idade você tinha? Fazia o jogo lá Tinha... Mas com que idade da Tena? 32 60 60? Fazia 61 60 da Tena ou não? 19 de maio Ainda não Mas aí de lá pra cá Fiz futebol até 40 anos de idade Foi quando acabou a equipe de esportes da Record Aí o cara pegou e... O Lafon, que era um puta cara legal Falou pra mim Cara, vai acabar o esportes Tem que fazer programa de polícia Falei, polícia meu? Nunca fiz isso O cara falou Bom, então vou ter que te mandar embora Eu falei, porra Não, então vamos fazer polícia Dá uma arma aí que eu vou fazer Naquela época, 15 anos atrás cara Quando eu comecei a fazer programa de polícia Um monte de crítico Alguns filhos da puta Outros não Os caras diziam que eu era sensacionalista Sim Eu queria perguntar pra esses putos Quem é que é o sensacionalista agora Que eu falei que o Brasil ia virar essa merda que nós estamos hoje E tá essa merda Cada política que era E por que não se dava atenção à segurança pública E programa de culinária? Sabe o cozinhado até? Porra nenhuma Porra nenhuma? Nada Nada? Nenhum Nem o churrasquinho? Mas eu gosto de ver pra caramba, assisto todos os programas Olha que barbaridade O tamanho desse pernil que ela vai colocar aí Minha filha, isso é óleo diesel que você vai colocar Olha, me tem as zipagens do sanduíche Tá bom? Eu acho que o barato é o chefe mesmo O cara que nem você assim O meu Jacan, que nem a mina lá Paola Paola Olha que fumaceira Atenção, tem que chamar o corpo de bombeiros O 9 e 3 Liga lá Comandante Comandante, atenção Fernando Tubarão da Bani Fecha no Sanduba Fecha no Sanduba Rapaz, eu tô vendo um dedo no meio do Sanduba Tô vendo um dedo Será que é o dedo no cozinheiro? Atenção Pelo amor de Deus Me ajuda aí, pô! Dante não irá na televisão As pessoas te criticam muito Cara, eu tô acostumado com muita crítica Eu tô acostumado demais com crítica Mas é impressionante o que o povão parece que gosta de mim É não tem personagem ali Você me conhece Sim Aliás ali Eu sou muito melhor do que eu sou na vida pessoal Aham Na vida pessoal eu sou muito mais filho da puta do que o cara vê na televisão É mesmo? Eu sou muito mais brinquedo Aham Inclusive antigamente eu saia na mão com os caras Hoje eu não tem mais jeito Aham Os 60 anos Mas assim É nóis Tá vendo? Ah, os caras ali Eu não falo nada pra agradar as pessoas Eu falo o que vem na cabeça Aham Como você pensa Eu sou partidário daquela tese Ah De que na dúvida você tem que falar a verdade Pronto acabou Sim Na dúvida fala a verdade Ah é Então se não tiver dúvida também é nóis Aham Por isso que eu acho que não dá Não dá pra ser político Os caras ficam meio enchendo o saco de eu ser político Teve aí uma porra numa pesquisa aí Ah Que eu Do senado Eu teria 44% Se o policia teria 30% Eu vi Eu vi Aí veio um monte de partido atrás de mim Como na prefeitura da outra vez Aham Eu tava só atrás do Celso do Sul Mano Eu caí fora daquela vez Vou cair fora de novo Vai cair Não vai Ah não dá Papo não dá pra mim Porque não tem paciência pra lidar com esses caras O Brasil precisa ter uma modificação na política De gente que represente o povo mesmo Sim De cara que represente o povo Mas eu não tô afim de entrar nessa barata Não tá afim de entrar nessa barata Não, não tô Eu não tô afim nem um pouco Olha o zoom a meio foda-se Ah E aí Restaurante bom hein O Santos da Jardim velho Comeu? Gostou? Pai, você é burguês cara Caro pra cacete meu Ah, não importa ser caro velho É É bom Porra, você tem que deixar o carro lá pra pagar o rango Primeiro que Chefe de cozinha é tudo meio doidão Já deu pra perceber isso Aham Aí de repente cara Você vê aqueles pratos que você faz Qualquer dos seus restaurantes Mas no Cidade Jardim também né Achei o maior barato Rango maravilhoso Você olha aí eu tô encardilho, tatuado, esquisito E de repente meu Aquele rango com aquela delicadeza Aquela combinação de Sabores Sabe? Aí o cara fica pensando assim Pô, como é que esse Pai tá cara desse tamanho O cara faz arte marcial Roqueiro, anda de moto Como é que o cara tem essa arte De botar uma folhinha ali Um bagulho Aquele troço artístico pra caramba Isso eu acho demais cara É Agora Agora Então Mas é O lance é o seguinte Não adiantava nada o cara parar o carro aqui E falar Ah, eu vi você na televisão Não, o cara não falou que te viu na televisão Aham O cara foi lá e elogiou o rango do teu restaurante Isso é que é o barato Falou lá muito bom e tal É, não falou na televisão Aham, aham Tanto que eu tô aqui ele nem falou de mim Sim Não vai nem gostar de mim Aliás, eu quero que ele se foda Quero que ele se foda Mas o lance é o seguinte cara O cara elogiou o rango que você faz Aham Então esse papo do rango Como é que você aprendeu a fazer esse bagulho de Pô Eu gosto de comer muito Eu gosto de comer Não, mas cara Mas você é autodidata nesse bagulho? Eu sou autodidata Não é possível Verdade Eu fui na faculdade pela metade Ah é? Na faculdade não Acabei E quando acabou a faculdade A filha da puta da diretora lá Olhou pra mim e falou assim Você caiu de paraquedas aqui ó Seu prato é um lixo Eu lembro disso Aham Mas eu saí da faculdade Só que esse negócio é que nem escrever livro Pintar quadro O negócio já nasce com o bagulho do cu Mas é bom estimular viu Porque com o programa lá que a gente faz Inspira muita gente Tem muita gente que vem na rua Não Isso deu um boom Fala fogaço Pô minha vida mudou Eu não falava com meu pai Agora a gente se reúne Pra fazer comida Pra assistir o programa Então algo educativo e positivo O cara vai se reunir que o cara vai fazer um churrascão Aham Você pode ver Ou então uma feijoada Uma feijuca e tal E a culinária brasileira parecia que ela estava restrita a isso Não tem nada disso É o contrário Ela é rica pra cacete Rica demais Porra meu Você gosta de fazer o que Daterna? Porra nenhuma Porra nenhuma Eu saio de casa Veio trabalhar E volto pra casa Assiste filmes, seriados Só isso Mais nada Eu não vejo televisão aberta quase Aham É Gosto de televisão fechada Por exemplo eu vejo você pra cacete Tá na TV fechada quando você faz aqueles programas Acho do grande caralho Cara, outro dia sabe o que eu pensei em fazer? Tanto que eu fiz tatuagem depois que eu operei Eu vi que você tem uma Tem de Cristo Que eu operei Achei que foi Cristo que me salvou E fiz duas tatuagens de Cristo Pax E da minha mulher Que eu sou casado há Quantos anos? Há 41 anos Aí dama Qual o segredo de durar 41 anos no casamento? Fuder pra caralho Ficar de pau duro pra caralho Na minha mulher cara Ela te aguenta muito? Não é que ela me aguenta Eu sou um cara muito pior do que as pessoas imaginam Minha mulher é maravilhosa Minha mulher não merecia ter casado comigo Ô louco Mas se não fosse minha mulher eu já tinha morrido Eu amo minha mulher pra caralho Meu, outro dia eu vi você andando de moto É Porra Você acredita? Falei minha mulher, vou comprar uma moto É Você tá louco Você não para nem em pé sozinho Você tá velho pra caramba É Falei não, eu vou comprar uma moto Por que? Falei porque eu vi o folgaço andando de moto Não, não Cara, a sua imagem atrai as pessoas Aí eu fui comprar uma moto É Aí eu fui na loja cara É até legal falar isso Cheguei na porra da loja De uns caras lá e tal Aí eu entrei na loja Eu tô fraco pra caralho Tô com 60 anos Não faço nada De exercício Não faço porra nenhuma Tem que fazer ainda Aí uma puta motona grandona velho Aí eu sentei na moto Aí o cara falou assim Eu falei cara Eu não consigo botar essa moto de pé Ele falou Não, andando fica melhor Eu falei É, mas e aí E a hora de parar É Parar eu vou fazer o que? Eu vou cair Aí o cara falou Não, quer ver como é que fica? Aí dois caras Segurando a porra da moto Pra eu ficar aí normal na moto Eu falei ó Vocês vêm junto com a moto Se fosse duas milhas gostosas eu levava Porra eu vejo vocês saindo de moto na TV É Porra maior barato cara Gostoso moto Viu da tela Legal Mas em São Paulo Esse puta trânsito do caralho Tem alguma coisa pra fazer Meio em 10 minutinhos Não cara Eu penso o seguinte Não é perto da linha de chegada Que é da de partida Ninguém é otário Eu tô com 60 anos Aí eu falei pra minha coroa Falei assim Minha mulher é mais peituda do que eu Falei assim Ô meu Eu vou comprar uma moto Eu vou botar você na garupa meu E a gente vai dar um rolê na estrada Falei pô mano Nós vamos morrer Falei é claro Nós já estamos perto de morrer Quem sabe a gente morre de moto Sai em tudo pra ter lugar Da tenão morre com a mulher de moto Vai ser do caralho O grande lance Os grandes caras de televisão São esses caras aí Os técnicos Que fazem acontecer Não Os caras que estão perto de você Vou te contar um episódio Cara Eu não gosto de trabalhar bebum Nunca trabalhei bebum Mas eu tava no Guarujá Eu não fazia o Cidade Alerta De sábado Lá na Record Eu tava no Guarujá Enfiei o pé na cana E tinha um cara que fazia O cara passou mal O cara falou Ô Datanon Você tem que vir pra cá Falei cara Eu tô bebi pra caralho Como é que eu vou fazer o programa Mandaram me buscar Eu cheguei aqui Mas eu tava realmente Mal É Aí cara Eu cheguei e vi Os caras da técnica Do lado do monitor E você sabe Que o bebum Fica meio encanado Não Se dá umas fissuradas E tal Fica encanado com o negócio Aí eu vi os caras Do lado do monitor Vendo a porra De um cachorro Numa enchente Morrer afogado Cachorrinho Que eu gosto de bicho pra caramba E todo mundo Prestando atenção naquilo E eu encanei com aquele negócio Se eu não tivesse tomado uma Ia passar desapercebido Aí abriu o programa Eu comecei Atenção Helicóptero fulano de tal E tal Vejo o cachorro Morrendo afogado E tal E de repente Os caras da técnica Pulamos de nove Pra quinze pontos De repente O bagulho do cachorro Vai bater uma Globo A novela da Globo Aliás No Cidade Alerta Eu batia Globo todo dia Mas eu acho que esses caras da técnica São os caras que sacam a parada Tem essa sensibilidade O cara que tá gravando Esses caras aí São os caras que Quando o cara fala assim Tá legal É porque tá legal Ficou legal essa porra aí Ficou legal essa merda cuzão? Legal pra caralho Você tá ouvindo o que eu tô falando? Ficou legal pra cacete Você gostou? Ele tá pensando em outra coisa Não Então Mas quando o cara falou Quando o cara falou Esses caras careca Barbudo Que nem você Parece que o cara tá de ponta cabeça É Eu não tomei nada Parece que o cara tá de ponta cabeça Caído Agora o grande lance meu É Quando o cara diz que tá legal É porque tá legal Sim Agora o grande barato Realmente que você tocou no assunto É que todo dia Eu fico brigando Eu tô até fazendo uma reflexão aqui Eu fico brigando pra ser um cara melhor Uhum Mas não pra mim Sim Pros outros Pra convivência Pra poder viver legal Aham Seu irmão tá te ligando Vai pedir algum Deixa eu falar com ele Fala com ele Ô meu É o seguinte Se você quiser Tomar dinheiro do seu irmão Você pode parar de ligar aqui Que é o seguinte A partir de agora Essa história vai mudar Porque eu tô dirigindo o Fogaça aqui Na parte financeira E essa parada de vocês Tomarem dinheiro do Fogaça vai parar Porque quem vai tomar dinheiro do Fogaça Sou eu que eu sou o contador Novo Tchau brother Beijo Deixa eu correr o Fogaça Beijo Obrigado É nós velho É o Datena Tô com o Datena aqui Tchau Datena não Obrigado filho A gente chama o Datena aqui Colegão pra caralho Datena Obrigado Isso que vale a pena cara Fica foda viu